E aí você falou, cara, que essa sua vida de atleta lá na AMAN, né, e pô, achei muito massa você contando que você foi barriga branca na prep e conseguiu ir pra equipe mais pau da AMAN, que é a equipe de pentátil, né, lá na AMAN, e isso te influenciou, te motivou a fazer o curso de calção preto depois que você se formou na AMAN, aí eu já te pergunto o seguinte, é preciso ser atleta na AMAN pra ir pro curso de calção preto e como que funciona essa seleção? Como que o cara, o oficial faz pra entrar no curso de educação física do Exército? Vamos lá, o primeiro ponto mais relevante que o pessoal tem que entender é o seguinte, qualquer um pode pedir o curso, certo? Agora, tem alguns pontos que vão contribuir pra seleção dele pro curso. Um deles é o camarada ter feito a disciplina eletiva, que é coisa que eu acredito que não tinha no nosso tempo, mas eu acredito que tenha tido na tua turma. Acho que o meu foi primeiro. O camarada fazer a disciplina eletiva de saúde e qualidade de vida, se eu não me engano esse é o nome, durante a AMAN, porque pra quem não sabe, no quarto ano da AMAN tem umas disciplinas eletivas, e você pode escolher quais delas você quer fazer. E pro camarada que deseja fazer o curso, é importante que ele faça essa disciplina, porque ela já entra na grade curricular da graduação em educação física, que é feita pelas EFECS. Outro ponto importante é um camarada ter uma boa nota de TFM na AMAN, porque isso entra na seleção, é um dos critérios da seleção, ele entra lá na hora de classificar o pessoal pra selecionar, a nota de TFM da AMAN, ela conta, tá certo? Legal. E um terceiro ponto, que é o que acaba tendo um pouco mais de relevância, é o histórico de atleta, do camarada. Que é o quê? Que é todas aquelas competições que ele participou em diversos níveis, seja regional, estadual, nível Força Armada, nível Ministério da Defesa, nível Internacional, tudo aquilo que ele participou nesses esportes, que são abraçados pelo Exército, isso vai entrar pro currículo dele. E existe uma forma de calcular uma pontuação baseada nesse currículo, onde são classificados, o primeiro ao último. E a partir do número, da quantidade de vagas que o curso tem, são selecionados isso daí, levando-se em conta também outros critérios. Existe um critério chamado mérito militar, que é o que o Exército usa pra poder classificar os militares quando ele quer selecionar pra uma determinada questão, pra uma determinada oportunidade. E aí são entrelaçados esses dois critérios, e a partir daí sai a relação com os nomes dos militares. Isso quer dizer que o camarada que não foi atleta na academia, ele não pode fazer o curso? De jeito nenhum. Diversas pessoas que não foram atletas na academia fazem o curso, inclusive. Mas vai contribuir, vai ajudar. Se realmente for o sonho do camarada, ele tem que tentar buscar ali o que ele tem talento, que realmente ele tem talento pra fazer, ou que ele tem vocação, ou que às vezes ele não tem talento pra nada. Igual no meu caso, ele mete a cara em alguma coisa, dá o mais de ele. Cria o talento, né? E busca aquela atividade dele pra cima. E eu acredito que eu não seja o único, eu conheço uma série de outros exemplos de gente que não era atleta de nada, não tinha talento pra nada, e o camarada meteu a cara numa equipe, conseguiu se manter na equipe, até ficar bom, ficou bom e despontou, entendeu? Então, eu acredito que o talento ajuda, mas a dedicação, eu acho que é o principal. Não, eu lembro muito de um amigo meu, né? O cara da minha turma, que no primeiro ano, no básico, o nosso tenente, né, ele, porra, era um bullying feroz em cima dele, né? Porque o cara era meio gordinho e tal, ele fumava, né, bebia no final de semana, ele não tava muito aí, tirava a sua média ali, porra, meio rasteira ali pra passar. E, porra, ele levou tanto bullying, tanto bullying pesado, que a partir do final do primeiro ano pro segundo ano, o cara começou a treinar tão pesado, mas tão pesado, que ele começou a tirar 10 na porra toda, né, no segundo ano. E a gente até ficava brincando com ele, que ele tava fumando crack, né? Porque o bicho secou, secou pra caramba, ficou bem insano. Ele não foi pro calção preto, né? Mas, porra, é um exemplo de que dá pra mudar, né? Se você realmente quiser. Dá, dá, dá. Essa questão, é aquela, né? Desculpa, todo mundo tem uma. A gente tem que escolher o que é importante pra gente, fazer o que pode e não parar. Isso é importante. Exatamente. E isso que você falou também é bem legal, porque, assim, tem muito... A nossa carreira, né? Aliás, a nossa vida, né? Se Deus quiser e permitir, ela é muito longa. Então, por exemplo, tinha vários... Na minha turma, por exemplo, tem vários caras que eram atletas de ponta, ali na MAM. Alguns foram pro curso de Educação Física, outros não foram. Tem cara que foi pros comandos que foram especiais, tem cara que foi ser piloto de helicóptero, tem cara que foi... Não fez nenhum curso operacional e também tem cara que nem foi atleta na MAM e hoje é calção preto, né? E acho que na sua turma também deve ter vários exemplos assim, né, gente? Tem, tem os exemplos, sim. E aí, às vezes, o que eu falo? Às vezes é uma questão de oportunidade. O camarada na MAM não teve a oportunidade, mas ele não desistiu daquele sonho. E como a gente fala, a gente tem que estar pronto pras oportunidades que aparecem. Porque por mais que a gente tente guiar a nossa vida num caminho, você, com certeza, é a prova viva disso, o destino, ele apresenta outra oportunidade pra gente e a gente tem que decidir. Ou seja, a gente tem uma falsa sensação de controle, mas a gente pode tentar estar preparado pras oportunidades. E é o que acontece. Esses camaradas estão pedindo o curso, estão bem, passam no teste. Muitas vezes o camarada pede o curso, mas não passa no teste, porque o teste de entrada, ele acaba sendo bem específico. Tem umas provas que o camarada nunca fez ou não é condicionado a fazer. E às vezes o cara era atleta na MAM, mas ele não passa, não tem oportunidade de fazer o curso por causa disso. O TAF, pra ingressar no curso de educação física, tem vários outros exercícios, então? Tem vários testes que a gente não é acostumado a fazer. Por exemplo, além de corrida, natação, barra, os previstos no TAF, pra entrada no teste, a gente tem salto em distância, salto em altura e arremesso de granada. Então, assim, é algo que acaba sendo, pra algumas pessoas, uma dificuldade. E aí, se a pessoa, às vezes, não tem tempo suficiente pra se preparar, ou ela acaba não se preparando por algum motivo, ela perde a oportunidade de fazer o curso por causa disso. E aí tem alguns esportes, por exemplo, o camarada é do tiro. O camarada treina a vida inteira pra ficar o mais parado possível. E aí, do nada, você quer que esse cara salte cinco metros na distância. Como? Sabe? Ocorrem uns casos desses, não que não tenha nenhum atleta de tiro que seja, com São Preto tem, mas, às vezes, isso acaba se tornando uma dificuldade. Se o camarada não se dedicar um pouco a mais nisso, ele acaba falhando e deixa passar essa oportunidade aí na carreira. E até é interessante isso que você falou, né? Porque, por exemplo, o atleta de tiro, se ele não se cuidar, ele tem dificuldade no taf, né? Porque o atleta de basquete, ele corre, ele salta, o de vôlei também, o de judô e tal. Então, de certa forma, ajuda no taf. Mas o cara que tá ali no tiro, porra, o treino dele é ficar parado acionando o gatilho ali. E tem vários caras aí que, quando chega perto do taf na mana, o cara fica com dificuldade, exatamente por conta disso, né? Então... 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 Então...